Agora eu vou falar pra você da ferramenta da qualidade que eu mais gosto, diagrama de dispersão, também conhecido como diagrama de correlação. Imagina o seguinte, você sai pra fazer uma pesquisa aí na sua rua, no seu trabalho, e você sai com uma pranchetinha, né? Duas questões, você vai abordar as pessoas lá, ela vai fazer duas questões, qual é a sua idade e qual é o seu peso, né? Aí você vai abordar um monte de gente aí de todo tipo, né? Chega lá no moleque, moleque tem cinco anos, qual é a sua idade? Eu tenho cinco anos, quanto você pesa? Eu peso 40 quilos. Aí chega no outro, lá no tiozinho, qual é a sua idade? Ah, tenho 80 anos, né? O velhinho lá. E quanto você pesa? Eu tô pesando 120. Não precisa ser o... é o quanto a pessoa lembra aquela peça. Você vai anotando, vai coletando dados, né? Depois você vai pegar esses dados, vai jogar numa planilha, ou você faz o gráfico à mão, do jeito que você quiser. O importante é o seguinte, você vai correlacionar o peso da pessoa com a idade dela. Agora a gente vai correlacionar os dados. Então você pega esses dados e começa a colocar lá, pô, o cara tem tantos anos, pesa tanto. Você começa a correlacionar esses dados. Então você vai ver aí agora na tela, um gráfico. A linha X, aliás, a linha Z, que é essa linha de cima pra baixo, ela tá te mostrando aí a idade dessa rapaziada, desse pessoal aí que foi questionado aí a sua idade, o seu peso. E a linha X, que é essa linha de baixo aí que você tá vendo, ela tá mostrando o peso de toda essa galera aí, né? Então você começa a ver o quê? Conforme você foi pegando dados, ele vai girando esses pontinhos aí no gráfico. Nesse caso que você tá vendo, você tá observando o quê? Que tem bastante pontinho lá no final do gráfico, quanto maior a idade, maior o peso. Agora no começo tem pouco ponto, ou seja, esse gráfico tá mostrando, baseado nessa pesquisa que foi realizada, que quanto mais velho a pessoa se torna, quanto maior a idade dela, mais gorda ela fica. Não que não tenha gente que é gorda e é nova, mas é uma tendência que esse gráfico tá mostrando. E isso é o gráfico de correlação, é o gráfico de dispersão. Você observa a dispersão dos pontos e correlaciona essas duas variáveis. É o seguinte, a gente tem três tipos de correlação, a positiva, a negativa e a neutra. Então vamos falar da positiva. Você pega lá um gráfico correlacionando duas variáveis e você começa a perceber que ele tá formando uma linha crescente, né? Então os pontinhos lá, conforme você tá pegando os dados, os pontinhos estão formando uma linha crescente. Isso significa que conforme uma variável aumenta, a outra também aumenta. Tem uma ligação muito forte entre uma e outra, né? Então uma variável aumentou, a outra também vai aumentar. A correlação negativa é o contrário. Você vê que tá formando uma linha pra baixo, uma linha decrescente, né? Os pontinhos estão sempre vindo nessa direção. Significa que conforme uma variável aumenta, a outra diminui. Elas são opostas. E a correlação nula é quando você pegar esse gráfico, você vê um monte de ponto disperso lá, não tem nada a ver com nada, não forma a linha, não forma nada. É um monte de nada lá, um monte de pontinho doido lá. Quer dizer o quê? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tá correlacionado, não tem correlação entre uma variável e outra. Com relação à dispersão dos pontos, a gente divide de duas maneiras. A primeira é forte quando existe uma correlação forte entre essas duas variáveis. Então você vai ver os pontinhos muito unidos um com o outro. Quer dizer, se uma variável mudar, a outra muda automaticamente. Tem muita ligação entre uma e outra, tem muito a ver uma coisa com outra. E a fraca é quando esses pontos estão mais dispersos, mas ainda tem alguma correlação. Não é muito forte, mas existe uma correlação entre essas duas variáveis. Então é isso.